A CIDADE NO BRASIL Mas qual é? A gente tem que fazer alguma coisa. Se não agirmos, a organização vai vencer. Sora, você sequer sabe como chegar ao reino das trevas? Bom, o Rico e o Rei sabem. Eles não vão te dizer. Não, não até você completar a sua própria missão. O Rei! Rico? É uma hora ruim? Enzo. Então, tenho novidades sobre o código de Anson e a réplica que precisamos para o coração do Roxas. E... Primeiro, a réplica. Evan ainda está desaparecido, mas encontramos algumas de suas pesquisas. Vou ver o que posso descobrir com elas. Você tem a nossa gratidão. Quanto aos dados de Anson, o sábio, descobrimos um trecho muito interessante. Vou ler exatamente o que ele escreveu. Eu descobri três corações únicos dentro do de Sora. Um é do Roxas. O segundo está com Sora há quase tanto tempo quanto. E o terceiro reside no coração do Sora por mais tempo. Pela maior parte de sua vida, na verdade. Essa é uma descoberta realmente surpreendente. Embora esses corações tenham se fundido a Sora, ficado em silêncio e indistintos, Sora retém as memórias de todos os três. As memórias foram compartimentadas cada qual colocada em sua própria caixa, por assim dizer. Suponho que os corações possam ser despertados, desde que cada um deles seja devolvido à caixa que contém as memórias corretas. Una os corações das suas memórias e forneça um corpo adequado no qual ele possa florescer. E acredito que qualquer uma ou todas as três pessoas possam se tornar reais novamente. Roxas e mais dois? Quem mais? Vanitas? O outro eu não sei. Vanitas e Ventus. Certamente, cuide-se. Três corações diferentes? Um deles é o Roxas. O outro deve ser o Ventus. Você vai acreditar no que o Vanitas disse? Bem, é meio que uma única pista que temos. Sora, você sabe que poderia ser o terceiro? É que o Sora não sabe contar. Ei, isso não tem nada a ver. Diga-me, você vai ficar aqui? Não consigo deixar de sentir que essas águas tocam outra costa que eu visitei. As ilhas do destino. Já ouviu falar delas? Sim, são realmente adoráveis. Bastante diferentes dessa terra desolada. Eu vou ficar. Alguém virá por mim. Essas águas são um intermédio entre as trevas e a luz. Sua orla é a margem entre o dia e a noite. Elas reuniram você e eu. Então, por que não a reuniriam outra pessoa? Sim. Quem está aí? Quem está aí? Você. Mestre. Mestre. Preciso falar com o senhor. Mestre. Então agora você zomba de mim? O senhor se lembra daqueles experimentos do coração que me pediu para interromper? Entre os cobaias, havia uma garota. Ela havia perdido a memória, assim como eu tinha. Mas, você consegue reconstruir memórias. Fez isso com Sora. Acredito que tenha visto as memórias da garota. Qual é a sua pergunta? Onde você colocou a garota? Que garota? Muito bem. Se não vai me dizer aqui. Acho que você devia ir embora. Uma guardiã da luz perdida. Você espera aqui. Pelo rei e o seu palhaço. Onde está a sua Keyblade? Não precisa dela. Não precisa dela. Basta. Eu vou. Você é sábio. Pobrezinha. Não devo deixá-la sem nada. Pobrezinha. Não devo deixá-la sem nada. O que? O que é essa sensação? Oi, Sora. Oi, Dale. Oi, Teco. E aí? O Chico acabou de receber uma mensagem do Merlin. Chico. Com... Estou com ele. Ei, Chico. Oi, Sara. Oi, Chico. O Merlin está precisando da gente para alguma coisa? Sim. Acho que ele tem algo a ver com um livro ou algo ou coisa assim. Ele disse que vai tomar uma xícara de chá enquanto eu espero vocês. Uma xícara de chá? Onde? Essa não. Ele disse chá. Mas não disse onde. Quer dizer que ele foi embora antes que você descobrisse? Ele é um mago difícil de encontrar. Enfim, mensagem entregue. Tchau. Onde ele poderia estar tomando chá? Sei lá. Diga, se você fosse tomar uma xícara de chá, não gostaria de fazer isso no melhor restaurante que pudesse encontrar? Ah, é claro. O bistrô do mini-chefe. Isso, vamos passar ele para lá então e aí podemos ver se o Merlin está lá. E vamos voltar para a cidade do Crepúsculo, tá? Pois é bem possível que o Merlin esteja nos esperando por lá, tá? Então a gente vai viajar para lá através do Fast Travel do jogo, tá? A gente, na primeira vez, a gente precisa encontrar o mundo, né? Através da Gamship. Aí depois que a gente encontra esse mundo, a gente pode viajar de forma instantânea para lá, tá? Mas antes disso, não tem como. E como a gente já visitou Twilight Town, né? Que é a cidade do Crepúsculo, a gente pode viajar a qualquer momento através do Fast Travel, tá? Então estamos novamente aí na cidade do Crepúsculo. Vamos pegar alguns ingredientes aqui para o... Para o senhor... Olha, tem uma marca aqui, né? Eu não tinha tirado foto desse. Foi até bom eu ter voltado aqui. E tem um outro emblema também para lá. Vamos aproveitar e pegá-los. Porque a gente já fica livre, né? Eu achei que eu tinha tirado foto, mas não tinha saído. E acabou, vamos lá ver. Se a marca aparece ali. Aí, ó. Agora foi. Beleza, vamos até o bistrô. Pois é bem possível que o Merlin esteja por lá. Ah, ele aí, ó. Ah, saudações, cavaleiros. O que os traz até aqui? Além do melhor chá desse lado da Big Ben, claro. Mas, Merlin, não tinha sido você quem pediu para a gente vir? Céus, eu pedi. Você não nos deixou uma mensagem com o Chico e o Teco? Sobre um livro? Ah, sim, o livro. Isso mesmo. Contemplem. Ei, esse é... O Sora não está nele. Aconteceu alguma coisa? Bem, é isso que você precisa descobrir, rapaz. Beleza, já vejo vocês. Tome cuidado. Sim, e boa sorte. Então, pessoal. O livro do Ursinho Poo aparece em todos os jogos, se eu não me engano. É, na verdade, em todos os jogos ele aparece. E é meio que conta uma história ali, paralela, onde a gente vai ajudar o Ursinho Poo e seus amigos, tá? É meio que os minigames. Não faz parte ali da história principal, né? Mas, como a gente já nos enviou para cá, né? Vamos fazer aqui a floresta do Senhacris, tá? É, o Bosque dos Senhacris, né? Que é o nome do mundo aí, do Siu Poo. Não faz parte da história principal, mas tem algumas historinhas legais até aqui. Poxa vida. Pensa, pensa, pensa. Pensa, pensa, pensa. O Siu Poo! Tudo bem? Ah, olá, Sora. Você está em casa. Aham. É bom te ver, Poo. E você também, Leitão. Olá! Vocês não estão com problemas? Mas eu achei que algo estranho estaria acontecendo. Ah, deixa eu me ver. Eu não me lembro de nada estranho, mas talvez eu tenha esquecido. Ah, pensa, pensa, pensa. Ah, nós estamos com problemas, sim. Oh, Marlo. Seria do tipo o coelho de problema? Desculpa, por favor, continue. O que é isso? Uau, quem é esse? Está tudo bem. Ele é meu amigo. Oi, meu nome é Sora. E eu sou Lumpy. Meu nome é Bonota. É um prazer te conhecer. Ah, nossa senhora. Por que não psa com mais força? Ah, desculpe, Rocky Rocky. Eu meio que gosto quando o chão fica pulante. Bem, creio que se algo tem que pular... Ele fala subiando esse caçouro, é engraçado. Tigrão. Voltou para pular um pouco mais Sora? Tigrão. Anda, vamos lá. Você também, Guru? Eu também, eu também. Eu quero pular. Isso mesmo, hora de pular. Não diga mais nada. Todos os potenciais puladores são bem-vindos. Ah, quando eu lembrei. O problema do coelho tem a ver com a colheita. Ora, obrigado por se lembrar do meu drama, Poo. Antes tarde do que nunca. Com licença. Mas alguém gostaria de tentar se lembrar por que estamos aqui? Se bem me lembro, viemos te ajudar com o seu jardim, Coelho. E depois, quem sabe, talvez você nos convide para um punhadinho ou dois de mel? Correto. Não, não. Quer dizer, eu vou pensar a respeito, Poo. Agora, guarde no jardim, por favor. Você também pode ajudar, Sora. O que? Eu também? Coelho precisa de ajuda para colher vegetais. Examine o lugar para começar o jogo. Tá, estamos aqui na casa do coelho. E aí, acho que aquele é o emblema da sorte. Aonde que está vendo o emblema da sorte? Cara, tem hora que o pessoal vê o emblema da sorte, acho que é impossível de achar. Vamos ver se tem algo por aqui. Vamos ver se tem algo por aqui. Eu quero ajuda. Eu quero ajuda. Tigros gostam de jardinar, gente. Mas não tanto quanto de pular. Minha oferta fica bem ali. Vem! Vem! É... Vamos escolher muitos vegetais. Sem enrolação. Eu tenho uma agenda apertada. Ai, caramba, abelha. Ah, cadê o jardim, mano? Vamos ajudar o coelho aqui. Vamos fazer apenas um minigame e sair daqui, viu, pessoal? Conecte cinco vegetais da mesma cor para colhê-los e vaziá-los. Tá, vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Vamos. O que é isso? Eita, esse ali foi bom, hein? Hum, vacilei ali, hein? Eita, ó! Especial ali, hein? Eita, vamos lá! Vamos fazer um bônus ali, adicional, com o tigrão. Hum, falhei ali, hein? Tem que fazer 500, cara, é muito, né? 500 é bastante. Vamos lá! Vamos lá! Hum, o rei ali. Vamos lá! Concluímos, é isso. E aí funciona dessa forma, tá? E tem tipo uma historinha de fundo, né? E a gente consegue completar esse livro depois. Sempre quando a gente vem aqui no mundo do Siupu, né? No bosque do Senhacris, acontece alguma coisa diferente. E vamos ver. Que colheita! Graças à ajuda do Sora! Sim, tem razão! Obrigado, Sora! Bom, que tal pular um pouco mais? Ah, não! Não, 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 não! Lave de pulos durante o trabalho na horta! Ah, nem um pulinho! Ah! Eu quero pular! Essas crianças! E sua pulos... Pulação! Com licença, coelho! As senhoras são muito boas, mas você não tem um pouco de mel pra acompanhar? Agora não é a hora, pô! Se eu te der mel aqui, vou acabar tendo um urso empacado na porta da frente de novo. Bom, parece que o seu problema foi resolvido. Acho que eu vou indo nessa. Resolvido? Ah, está longe de estar resolvido. Ainda temos que colher as frutas. Você não pode ficar, Sora, pelo mel? Ah, tá bem. Colheita pediu. Tá. Então, pessoal. A gente pode ajudar ali o pulo. Mas eu não vou fazer essa missão agora, tá pessoal? Porque isso daqui, como eu disse, é uma missão secundária do jogo, tá? Não está junto com a missão principal do jogo. Então, eu acho melhor a gente avançar para o jogo normal, tá? Aí, quem sabe depois que zerar, eu faço as missões aqui do Silpo, beleza? É isso. O Merlin, pelo visto, sempre vai ficar por aqui. Então, está tudo certo. Vamos ver o que ele tem para vender. É isso aí. Vamos voltar então para o mapa e vamos viajar para o nosso próximo mundo, pessoal. E aí, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para quem quiser pular essa parte aqui, beleza? Não precisa assistir tudo porque é realmente um pouco cansativo para quem não está jogando, né? Mas, enfim, vocês podem pular aí. Vou deixar o tempo exato aí para vocês pularem. E vamos para o próximo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, já estamos chegando quase também. Vamos aterrissar. Tchau, tchau. Ei, eu sou de uma ilha e estava esperando o quê? Olha, até o mar está virando gelo. Donald, isso não é magia sua, é? Acho que são os hotlers? Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Uau. Uau. Aquela garota, ela parecia tão triste. E aí, eu sou de uma ilha e está virando gelo. E aí, eu sou de uma ilha e está virando gelo. Montanha do norte, você acha que os hotlers estão atrás dela? Pode ser, vamos. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Que lugar bonito. Vamos salvar aqui. Vou criar sempre dois salves, tá, pessoal? Para caso a gente queira vivenciar isso novamente. Pessoal, olha o detalhe ali das neves, pessoal. Aliás, da neve, né? Olha o detalhe da neve no chão, cara. Sensacional. Muito bonito, cara. Muito caprichado. Uma coisa que eu devo citar, tá? É que os jogos da Disney sempre foram muito caprichados, tá? Desde o Super Nintendo. Se você ver os jogos de Super Nintendo na época da Disney, Todos eram muito bem caprichados. O jogo do Pinóquio, do Rei Leão. Os jogos do Mickey em si, né? Sempre foi muito dedicado, cuidadoso, sabe? O capricho que eles tinham com os seus jogos, tá? Então, pessoal. Para o vídeo não ficar muito grande, tá? Eu vou encerrar por aqui. Eu peço desculpas aí. Mas, vamos que vamos. Até o próximo vídeo, pessoal. Me desculpem aí qualquer coisa. Não deixem de deixar seu like. E no próximo vídeo a gente vai ver o que vai acontecer aqui nesse mundo, beleza? Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.